Bora pra análise sem spoilers do filme O Portal Secreto. E esse aqui é um filme de fantasia que traz o Paul e a Sophie como candidatos ali a uma vaga de emprego numa empresa ali que eles não fazem nem ideia pra que eles estão se candidatando e o que eles vão ter que fazer nesse trabalho. Agora vocês imaginem trabalhar num lugar que vocês não tem ideia do que aquele lugar faz, qual é a vaga, o que vocês vão fazer dentro daquele lugar. E olha só, depois de conseguirem a vaga, eles começam a descobrir um pouco mais do que é aquela empresa. E aí o Paul recebe a missão, então a tarefa, de tentar encontrar um portal secreto. Esse portal aí, assim, ele consegue transportar as pessoas pra todos os lugares do mundo, só que é perigoso que esse portal caia em mãos erradas. Bom, e justamente eles vão ter que trabalhar agora pra proteger esse portal, né? Bom, esse filme aqui é baseado na obra, né? O Portal Secreto do Tom Holt, né? Inclusive o Tom Holt, ele trabalha aqui nessa adaptação cinematográfica. E o primeiro ato ali eu achei bem interessante, o filme começa bem, ele traz vários elementos ali de fantasia, de magia e toda aquela insegurança de entrar num ambiente novo, né? As inseguranças em si e também, assim, o lugar é um pouco ameaçador, porque tu não conhece muito o que que tá rolando ali. É, eu confesso pra vocês que eu fiquei bem instigado com esse primeiro ato aqui. Eu gosto de uma boa história de fantasia, né? Então, esse filme aqui, ele traz vários elementos, assim, fantasiosos, que eu gosto bastante desse mistério do que que é aquele lugar. Mas, confesso que no segundo ato, o filme, ele já começou a ficar com uma história um pouco mais arrastada. Pelo menos o ritmo aqui do filme é um pouco mais arrastado no segundo ato. E o terceiro ato, ele já descamba por uma parada um pouco fantasiosa, mas com uma pegada mais infantil, né? É, o humor é um ponto aqui que tá presente nesse filme, do começo ao fim. Ele é um humor bem leve, bem gostoso de assistir. E eu acho que funcionou muito bem aqui pra narrativa. É, os próprios personagens também, eles são todos muito misteriosos. Eles são personagens muito instigantes. A gente fica com vontade de saber um pouco mais sobre aqueles personagens, sobre o que que eles escondem no final das contas, né? Mas o filme acaba não nos premiando tanto, porque não desenvolve tanto as camadas aqui desses personagens. É, toda essa parte ali dos personagens ficou bem superficial. Mas a parte da descoberta ali do portal é muito legal. Porque aí eles entram e saem, eles se deslocam. E a gente acaba fazendo um exercício pessoal, assim, de Nossa, se eu tivesse direito a usar esse portal pra onde eu iria, o que eu faria? Então essa parte acho que funcionou bastante. É muito legal a gente ficar imaginando o que que a gente faria com uma ferramenta tão poderosa, podendo ir pra qualquer lugar ou fazer coisas secretas ali, né? E um elemento que o filme acho que trabalha bem também é que a gente tem personagens aqui que, teoricamente, são extremamente comuns, assim, mas que eles carregam algum elemento, algum aspecto mágico, alguma coisa de especial. Então isso traz todo um lore, uma magia aqui pra essa história, né? E antes da gente continuar esse vídeo, já se inscreve no canal e clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E inscreva em todas as redes sociais, os links estão aqui na descrição do vídeo. E lembrem também de dar um like aqui nesse vídeo, que é importantíssimo pra gente continuar produzindo vídeos aqui que vocês curtem aqui, com conteúdos sempre inéditos aqui no Voodog Nerd. E quero convidar vocês também pra serem membros apoiadores aqui do canal, e com isso vocês têm acesso a benefícios exclusivos do Voodog Nerd. E o diretor aqui do filme é o Jeffrey Walker, que também trabalhou no Modern Family. Bom, e dá pra ver que ele quis trazer aqui uma ambientação, a fotografia, a maneira de contar a história, que é meio que uma mistura aqui de Harry Potter, uma pegada um pouco convenção das bruxas, tem aquele ar extremamente misterioso e ao mesmo tempo instigante, a gente fica com medo do que tá acontecendo ali, mas ao mesmo tempo a gente quer saber mais daquela história. Mas um aspecto que talvez não tenha sido tão bem trabalhado aqui, o CGI, que em alguns momentos ele tá um pouco mal trabalhado e um pouco simples. E as atuações também estão muito boas, a gente tem o Christopher Waltz, que faz aqui o Humphrey Wells, só que ele tá bem parecido com o Regus Patoff do Consultor. Ele tem essa pegada meio sinistra, assim, então lembra bastante, é difícil desvincular um pouco, assim, os dois papéis. É, o Patrick Gibson também tá muito bem aqui, com o Paul Carpenter, que é o nosso protagonista aqui da história. E a Sophie Wilde também, ela tá bem, ela faz um personagem que inclusive é chamada Sophie, uma personagem meio atrapalhada, ao mesmo tempo misteriosa, eu acho que os dois ficaram bem aqui no papel principal. Eu achei que o filme começou bastante interessante, depois ele demorou um pouco pra evoluir e no final ele acabou ficando um pouco mais infantil. É, provavelmente a galera que vai curtir esse filme aqui é a galera que curte uma história de aventura, descompromissada, com humor leve, assim, e uma parada de fantasia, mas que em alguns momentos beira um pouco a fantasia com uma pegada mais infantil. E esse filme aqui é distribuído pela Imagem Filmes estreia dia 13 de julho nos cinemas. Inclusive a gente queria agradecer aqui o convite pra assistir esse filme antes do lançamento nos cinemas e preparar esse vídeo pra vocês aqui no canal. Bom, eu e o Lolo a gente discordou levemente da nota, mas assim, eu vou explicar primeiro a minha nota. Eu achei que em um certo ponto o filme ficou bastante cansativo, e eu fiquei um pouco decepcionada com o final. Então a minha nota final pro filme O Portal Secreto é 3. É, eu confesso que realmente no segundo e o terceiro ato do filme ele perde um pouco em ritmo, mas eu acho que a fotografia e a maneira como a história é contada é bem instigante, pelo menos eu fiquei preso boa parte aqui do filme. Então a minha nota final pro filme O Portal Secreto é 13,5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! Tchau, tchau, tchau!